O meu senhor agora! Estamos ao palco de pão de um palco de canhão que nos estes estes no aço que trará ao palmo um dos núcleos acidentes Outra dança está aqui nas duas damos O segundo da dança, a dança da chica e a terceira dança a dança do balanho O barco é uma dança, a dança da chica e a dança da chica A invernada de um menino dos centímetros de estrangeiros do assunto Eu vou chegar no mundo com as questões de lutar Agora é a caminhada neste placar do bem bom Eu fui lá fora e morrer em Jerôme Me esquemar da mão no sul Eu fui lá fora e morrer em Jerôme Me esquemar da mão no sul Eu fui lá fora e morrer em Jerôme Me esquemar da mão no sul Eu fui lá fora e morrer em Jerôme Me esquemar da mão no lixo bem no fundo do galpão Eu fui lá fora e morrer em Jerôme Eu fui lá fora e morrer em Jerôme Me esquemar da mão no lixo bem no fundo do galpão Eu fui lá fora e morrer em Jerôme Eu fui lá fora e morrer em Jerôme Eu esqueço da tristeza Hoje eu quero valdeir Eu vivo ao relacionamento em Jerôme Eu fui lá fora e morrer em Jerôme Pois a gaúcha é marcar o chatezito, jeito bonito de expressar a tradição. Embalo o bolo nos bairros do passado, sempre dançando ao som de aiter e o lão. E assim me vou, dançando o choque, firme e faceiro, seguro o toque. E a prenda linda figurando a marcação, vai sarangando, varrando a folha do chão. E assim me vou, dançando o choque, firme e faceiro, seguro o toque. E para a gaita, gaiteiro, não faça luxo, e que se acabe esse choque, renda o chão. Me diga, moça bonita e me diga, onde é tua morada? Pra quem tem cavalo bom, um galope não é nada. E a prenda, gaiteiro, não faça luxo, e que se acabe esse choque, renda o chão. A prenda, gaiteiro, não faça luxo, e que se acabe esse choque, renda o chão. Ximarrita, 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 meu chapéu. Quem não dança, ximarrita, ximarrita, o rengu não vai pro céu. Quem não dança, ximarrita, ximarrita, o rengu não vai pro céu. Esta noite choveu rosas, de brilhante serenor. Esta noite choveu rosas, de brilhante serenor. Lá vem vindo o sol raiando, ximarrita, pra enxugar quem se molhou. Lá vem vindo o sol raiando, ximarrita, pra enxugar quem se molhou. Tens o teu corpo moreno, cinturinha de violão. Tens o teu corpo moreno, cinturinha de violão. Ximarrita, 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 prenda no meu coração. Ximarrita, 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 prenda no meu coração. Balai, o meu bem, balai, o senhar. Balai, o do coração. Se moça não ter balai, o senhar. O bordado cai no chão. Se moça não ter balai, o senhar. Se moça não ter balai, o senhar. Se moça não ter balai, o senhar. O senhar. Eu queria ser balaio, balaio, eu queria ser Tantar-te pendurando na cintura de você Palaio, meu bem, palaio, senha, palaio do coração Se moça não tem balaio, senha, o guarda do pai no chão Palaio, meu bem, palaio, senha, palaio do coração Moça que não tem balaio, senha, pala costura no chão Me guarda, meu bem, me guarda, me guarda, seu guardadinho Pois de bem, me guarda, me guarda, seu palaio Palaio, meu bem, palaio, senha, palaio do coração Se moça não tem balaio, senha, o guarda do pai no chão Palaio, meu bem, palaio, senha, palaio do coração Moça que não tem balaio, senha, pala costura no chão Palaio, meu bem, palaio, senha, palaio do coração Palaio, meu bem, palaio do coração Eu vim fazer um balaio, com as formas do cabalão Palaio, sair pequeno, não quero palaio, não Palaio, meu bem, palaio, senha, palaio do coração Se moça não tem balaio, senha, o guarda do pai no chão Palaio, meu bem, palaio, senha, palaio do coração Palaio, moça que não tem balaio, senha, pala costura no chão Eu danço pó, que eu danço ralça Marcas bem com passadinha Também gosto e aprecio Esses shots, caveirinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os pares vão batendo e logo desvirando E a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão Os shots, caveirinho, os shots, bonitinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete A neita vai gemendo Meu coração querido Maricona, essa ceira, nossa e nota do rincão Os shots, carrinho Com o shot, arrastadinho E todos vão cantando a marcação E a neita vai gemendo E a neita vai gemendo Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os shots, caveirinho É um shots amoroso Pois foi dançando ele Que morreu José Fragoso Os shots, caveirinho É um shots amoroso Pois foi dançando ele Que morreu José Fragoso E essa foi a apresentação da Invernada Joranino Do CTG Estanceiros do Laço Tchê Vemzo Os shots amém Deix, parejo DJ Tchau, tchau.